E aí amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Ivo Ivo, 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 que tá sumindo aqui do canal, não vou negar Eu nem lembro muito bem o que eu tava fazendo no último vídeo Eu sei que eu tava com essa roupinha assim, meio de anjinha Era por ano novo, não era? Foi alguma coisa do ano novo, se não me engano Então se vocês curtem esse vídeo de Ivo e querem que eu traga Ivo com mais frequência Já deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreva no meu canal para estar recebendo mais vídeos E faz tanto tempo que eu não abro o meu Ivo que eu nem sei se alguém mandou presente Eu acho que ainda vai fazer umas duas semanas, talvez até mais Olha a Mindy me enviou, xixi, o que que é isso? É um cabelo, o que que é? Não sei E até agora vocês não me ensinaram como eu vou adicionar vocês no Ivo Que eu não consigo adicionar, eu não sei o que que acontece Ah, é um cabelo, ele é tipo assim mais de lado, um azul assim, parque Tiffany Ah, eu gostei desse cabelo, é bonitinho O cabrado residobé me enviou o Japan Red, como assim? É um ro... Ah, é um roxinho, eu fico todo asiático, olha lá que bonitinha Oi, Riri, também tô te vendo a cabeça e uma pele nova para dar uma renovada no visual Enesquina, deixa eu ver como que é Olha a Riri Pernão assim, brum, olha Ai, eu amei esse aqui, eu gostei desse aqui, hein Combinou bem com a vibes da Riri Pernão Eu só mandarei esse cabelo, esse cabelo é legal, mas assim, não sei se ficou legal ou tão legal E a cabrada, não sei se é homem ou mulher, me enviou mais coisas, mandou um rubi de verdade Só qualidade para as amigas Vou te explicar o que é isso, body scale é o que a gente usa para mudar o formato do corpo Tem vários tipos das mais curvilhenos, sem nem falar esse dali, até as mais magrinhas Nossa, que chique, gente E como eu faço para mudar? Eu quero ficar com os peitão Ih, não tô diferenciada, o que é isso? Pera, eu fiquei... É, assim, meio amor Olha, eu fiquei com... Nossa, agora eu fiquei rir, pera Não mesmo, olha isso Nossa, ela me enviou um monte de presente, ela é maluca Nossa, olha essa roupa, me lembrou bem nore do Red Velvet Oi Riri, a flanqueira mais linda do Brasil, tô aqui para te mandar uma roupa babadeira de motoqueira poderosa Cara, ela me enviou todas as roupas que eu queria e não tinha Olha, ela mandou realmente tudo de motoqueira Já dá para eu ir com os boys na garupa e ficar Eu vou na garupa Olha, tem que ter vestido para invadir o casamento e roubar o noivo, né amiga? Olha esse vestido aqui Vestida para matar Essa parte do vídeo está sendo gravada do dia diferente daquela primeira parte que eu estava gravando Então eu estou bem perdido, o que está acontecendo? Eu nem lembro se eu abri todos os presentes Talvez eu tenha pulado algum presente Então me perdoa, porque realmente eu esqueci Minha memória não é tão boa, eu já comecei a perceber isso Então o que eu vou fazer? Eu vou virtir a Riri Pernão com o novo look dela Quero usar claramente as coisas... Peraí, eu ganhei... O que é isso aqui? Eu não te... Não, peraí, peraí, peraí Tem alguns presentes ali que eu recebi que eu não abri esses presentes Agora eu vou ser cancelado porque eu não abri o presente dessa pessoa e subi o presente Eu não sei se eu... Ai, agora eu estou triste Tá, então deixa eu tirar as coisas que eu estou vestindo Porque eu vou tirar o pirulito Voltou a Riri Pezão Ó, enfim, eu vou colocar... Vou colocar esse formato de rosto e de corpo Que é uma coisa mais bronzeada Porém, eu vi que eu recebi esses presentes aqui Que é uma roupinha tipo de uniforme Ai, olha que bonitinha Nossa, eu vou muito assim Deixa eu colocar a arma também Que isso? Olha a minha metralhadora Só falta o cabelo e pronto Não, esse cabelo aqui ficou feio, hein? Ai, esse eu já estou muito bonitinho Hoje eu vou ser uma coisa uniformizada Fingir que eu sou fofinha Só que se alguém mexer comigo eu vou pegar a minha metralhadora Vou fazer só o tratatrar Tem essa aqui que é bem fofinha Deixa eu ver se combina É, não, não combinou tanto, não Ficou legal, mas não combinou tanto Ah, esse aqui talvez seria legal Mas ficou vazando ali na orelhinha de gato Não gostei Eu acho que uma coisa com franjinha ia ficar bom Olha sim, ó Nossa, agora que eu vi que é um pouco curta essa saia, né? Eu acho que tem que ser um cabelo preto Alguma cor mais escura pra ficar legal O louro não está ficando tão legal Eu estou achando pelo menos Ó, o cabelo azul ficou legal, hein? Ah, o azul eu achei legal, só que não sei Ai, assim, eu já fiquei mais bonequinho Eu estou tipo assim Cara, eu sou muito fofinha Mão pro alto, porra Não vou mentir, assim Eu gostei, mas deixa eu ver outro cabelo Nossa, assim ficou maravilhoso Eu amei Não, vai ser assim mesmo Cara, olha como eu fiquei Nossa, olha lá Mão pro alto, porra Deixa eu ver aqui os amigos da Rick estão online Ó, tem o tal de Luan Que está num motel absorvolado Ó, cheguei aqui Ah, o Luan está sempre nesse... Ih, ele deve estar de parqueria Que é segura Porque eu acabei de chegar E a guria está falando Cacacá, olá Ó, a menina está falando Como vê a ideia Pra essa roupa Peraí, esse quarto é dele? Eita, o quarto é do Luan mesmo Eu estou passada Eu estou chocado Eu vou sentar ali Bem ali de... Eita, não Peraí Não, peraí Calma aí Nossa, Ripper Tá tudo Vou tirar uma foto aqui Pro meu feed Olá X E o Luan falou assim Ó o Batata aí Que batata Ó o Luan A cara dele é realista Chega a dar medo Como assim, batata? Oi, oi Isso é um assalto Mão pra cima Todo mundo Aí o Luan já está falando Vai pro YouTube Se vai pro YouTube Pelo menos me beija ali Já pra fazer o clickbait do vídeo Luan Mão cortada A comunicação pra cima A menina está falando Misericórdia Não tenho nada Sou pobre Põe, vai me passar tudo Pode me passar o dinheiro Da carteira O Luan falou Leva o ventilador Como assim que ventilador? Ah, o ventiladorzinho aqui Nossa, mas podia ser algo melhor Não, Luan Não, Luan Tu é o dono do quarto Tu pode me passar o dinheiro Ele não tem a maior vida dele, não Porque eu vou dar um tiro nele Aí o Luan É bonito, né? Aliás, não sei Se eu achei ele bonito ou feio Não sei Bonito se ele estivesse me beijando Estava pensando em comprar Essa menina também, amor O que é essa miss? Ô menininha da folgada Bem da chatinha Eu tentando aqui fazer a história Do assalto Ela é querer comprar aquela boca Eu vou dar um tiro nessa menina É agora O Luan falou Teria que ter o dinheiro Então vai ter que me dar seu coração E tu Luan falou Ele já é seu Vou passar Eu vou atirar Ai, vai Luan Que que é essa pessoa Que medo Escova assim voando Que medo Ai, vou até me deitar aqui na cama Que tá muito quente Vem pro Luan vir aqui me beijar, porra Ai, o Luan é muito lerdo, gente Preciso de um homem mais rápido Pra fazer meus clickbait Parece que eu tô beijando minha arma, né Um amor pela arma Olha lá Parece que eu tô beijando a vetralhadora Olha, eu tô recebendo umas mensagens Ó, um tal de Rob Rodrigues falou Oi, Riri Fiquei sabendo que você tá solteira Olha, masculino Idade 20 É nóis que voa Bruxão Ai, achei interessante Vou adicionar na amizade Tô solteira sim, bebê A Laine falou Gente, batata não é namorado da Riri É, eles se pegam às vezes Quem é esse batata que vocês falam tanto Não conheço Eu tô solteira Inclusive até queria roubar o coração do Luan Pra me dar uns beijos Mas ele não facilita Ô, homem difícil Aí fala que eu tô com o coração dele Que eu assaltei Mas ao mesmo tempo não vem me dar uns pega Ai, não dá pra entender É por isso que eu não entendo os meninos desses jogos Porque é sempre assim Ou o menino é muito fácil Ele vai chegar e vai falar pra você Oi, vamos namorar Vamos, pronto, tamo namorando Ou eles vão ficar fazendo esse joguinho Fala assim Ai, você ganhou meu coração Mas não vem dar uns beijos Ai, eu fico sem entender Por isso que eu vou ser sapabude Porque as meninas já chegam te beijando E faz as cantadas legais Não se esconde, não se esconde Vem pro sapabude Nossa, o Luan falou assim Coisa fácil perde fácil Ai, agora eu fui pra que tá daqui essa frase É, mas se for muito difícil também Às vezes desiste Eu mesma queria dar umas bitoquinhas hoje Sem compromisso Só na resenha Eita, o Robin entrou na sala O Robin é aquele menino que tava me paquerando Cadê ele? Uh, olha ele lá Ele tá de masca Ele é mascarado Eita, o Luan falou assim Robin Beija a Ririqui Como assim, o Luan tá me empurrando pro teu amigo? Ela te quer que? Poxa, eu não tô querendo agora Eu não quero beijar mais ninguém Já fiquei revoltado Vou atirar em todo mundo nessa sala Que eu quero o quê? Eu preciso de homem por acaso Vou atirar em todo mundo Boa tarde Provavelmente foi educado o Robin Ai, pra mim o Luan está cancelado Eu já perdi a esperança Vou ficar beijando minha arma aqui Que é muito melhor Nossa, inclusive ele mandou uma mensagem pra ele Falando assim Então, acho que hoje é o meu dia de sorte Vai cadê? Se é o dia de sorte dele Já vem me dar uns beijinhos aqui Não, que eu queira Que eu não quero Eu vou dançar ali no pole dance Que eu ganho mais Olha lá Vai tomar surra de bumbum A dança desse pole dance é bem feia, né? Ah não, mas os meninos desse quarto Tá muito fraco Tá muito sem graça esse quarto aqui Eu achei que ia chegar com a minha arma Ia assaltar os meninos Ia falar a mão pra cima Ia rolar um beijaço Ai, o Luan tá ali falando Bob e o Riri tá na sua Eu vou dar um tiro na cara do Luan Isso sim Eita, mas o Robin tem uma tia antiga ali Que que é aquilo? Ó, tem o povo falando Ela te quer Sorte a mim, então Não, legal Tá todo mundo mandando o menino me beijar Tipo assim Tô com fama de calhada por acaso Tá todo mundo literalmente do quarto Mandando o menino me beijar Ah, eu achei fofo Que pelo menos ele perguntou Porque o Luan tá falando Olha, pode Ela tá te esperando Só um beijinho Ui, gente Ui, ui, ui Nossa, mas ele tá mascarado Eu tô beijando ele mascarado Mas que isso aqui não considera Nenhum beijo, considera Ah, não Eu não considero isso beijo Não beijar uma pessoa mascarada É a nova moda agora Nossa, que beijo doce Realidade Nem deu pra sentir nada Porque ele tá mascarado Eita, ele tirou a roupa Eita, pô Que isso Que minuto safari Tirou até a máscara agora Ui, agora eu gostei Só porque eu ia falar Que essa aqui Era as normas de segurança E socialmente social Usar máscara Eita, ele falou Que não é só o beijo Que é doce Não, mas calma aí Calma aí, né Já tá bom Pronto, só um beijinho Porque eu vou deixar ele o que? Ser dentro Pra provar o resto Será que eu vou assaltar O coração do Rob? Então eu vou terminar Esse vídeo de info por aqui Se vocês querem ver mais baixarias Deixa o seu gostei aí embaixo Se inscreva no meu canal Pra estar recebendo mais vídeos E compartilha esse vídeo Com um amigo seu No zap zap Quando esse vídeo Obriga ele a entrar aqui Nesse vídeo e dar gostei Não esqueça de me seguir Em todas as minhas redes sociais Que estão na descrição Pra você me ajudar Pra você me ajudar a ser um blogueirinho famoso E eu espero vocês no próximo vídeo Invo Tchau Ah, e deixa aí nos comentários Como eu faço pra estar adicionando vocês No Invo que eu vou colocar Inclusive uma fotinha lá no meu Twitter Pra vocês estarem me mandando O nome de vocês Porém eu preciso saber como adicionar Porque eu não consegui da última vez Então me ajudem nos comentários Que se eu conseguir Eu vou adicionar vocês Deixa seu like Que, 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 que Compartilhe, li, 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 li Pra ajudar o Batata Ficar famosinho